. . . . . . . Onde eu bato nem imagina, mente que zirra só penso em vagina É muito brilho com drip combina, fez o mesmo corte que fez a minha brima Sou aquele bala que não vai na cantina, nem tenho shoes que vem da china Se não concorda, então não opina, sou suponto daquela minha mina Nigga to com vip que nesse clima é tudo nosso, fute tá no peito e ele feio no pescoço Levo qualquer baby que duvida desse moço, nem sou fingido no meu biba sou goloso Nigga minha vida é tipo um filme, fico num estúdio no modo sublime Paus com bips que são autenticas e eu nem ligo pra tua Jocelyn Tudo passa assim, mas a Marte tá aqui, a bolira sim, até duvido do fim Recebo mensagem que vem da minha queen, mesmo namorando, elas lutam por mim Minhas rimas no game são intravenosas, aos oponentes hidratos não gozam Flex do game, funções motora, D-Line Walk, melhor produtora Eu sou anormal, quando eu pego esses vídeos, eu não aguento a minha clique Foco pra todas essas vídeos, eu sou anormal Eu só penso na guida, faz meu tempo nos vídeos Fala pro peito que assiste, eu sou anormal Quando eu pego esses vídeos, eu não aguento a minha clique Foco pra todas essas vídeos, eu sou anormal Eu sou penso na guida, faz meu tempo nos vídeos Fala pro peito que assiste, eu sou anormal Eu sou anormal, acho que meu nome saira de leio para um bancário Já que são freios, eu trouxe o vulcão, merecia ser quem dessa merda, eu sou anormal O que vocês fazem não é música, uma faca e tenho a certeza que é meme Se meu puto canta mais que vocês, imagina o que conta faz contra vocês Eu sou anormal, não tão desempregado Tua lista de trabalho, os putos tão a rasca Comigo é assim, ou parte ou rasca Incomode esses fakes, estou a dor de cartão Já não fico parado, dizem que é morrer Fiquem vocês, vou mesmo correr Já que dizem que aguenta, mata a faca e vem enfrenta Pois é o teu barreira que é coberto de metal Terrorista das suas merda fica tipo talibã Eu sou o vosso mais velho e nem falo de idade Calma aí, e nem sonho empate Eu sou anormal, quando eu pego esses beat Quem não aguenta mais clique, vá para todas essas beat Eu sou anormal, eu só penso na guida Tôs morto em pedidas, agora eu vou assistir Eu sou anormal, quando eu pego esses beat Quem não aguenta mais clique, vá para todas essas beat Eu sou anormal, eu só penso na guida Gosto meu tempo nos hites Fala para o pepe que assiste, eu sou anormal Eu sou anormal Gosto meu tempo, vamos lá Gosto meu tempo, vamos lá Eu sou anormal, eu sou anormal O que eu estou nos ativado Eu sou anormal, eu sou anormal Eu sou anormal, eu sou anormal